O que se cultivava tradicionalmente aqui nesta região? Era cereal? Como que era? Era cereal de aceito. Era o trigo, era a santeira, era a cevada, era o milho. Era isso que se ameaça. Se ameaça o grão. Também havia pessoas que se ameaça o grão para as suas casas. Para as suas casas, feijão-prado. O David também me apanha de feijão-prado. Eu nunca fui a apanhar de feijão-prado. Mas as outras pessoas foram a apanhar de feijão-prado. Ah, o arbusto. O arbusto. Apanhavam o feijão-prado e depois iam a apanhar aquele arbusto que era para meter o gado. Para apanhar o arbusto, também traziam lá algumas sacadas que vendiam aqui no povo também. Apanhavam o feijão-prado, traziam, arranhavam, molhavam, porque depois o feijão tinha que secar. Tinha que secar e depois arranhavam e depois vendiam. Arranhavam o dinheirinho. Não iam a ganhar dinheiro, não iam a ganhar dinheiro. Tinha o arbusto que iam de graça. O patrão dizia assim, ah, queres vir? Queres vir a apanhar o feijão-prado? Depois virem com o resto que lá ficavam, diziam a ela, já me dava a conta, estava a pagar o dinheiro. Porque não podiam pagar o dinheiro, pagavam a hora de segunda vez ou a terceira vez e iam buscar o resto. Depois diziam às mulheres que lá andavam. Se queriam lá ir. Pronto, elas diziam que sim. Diziam que sim, traziam lá as sacadas. Arranjavam-no aqui em casa. Secavam cá em casa e arranjavam cá em casa. E depois vendiam as pessoas. Vendiam o litro. Como se vêm no mercado. Era igual. Era igual. Era o trigo. E nas ceifas, como se organizavam? Porque havia vários trabalhos, não? Era ceifar? Então, primeiro ceifava-se. Ficava o resto. Lá estava a alcantiga e eu disse, menina, não te namoras. Por cima, se ceifou o pão, por baixo ficou o resto. Menina, não te namoras, o rapaz tinha mesmo aluno. Porque tirava o trigo precoce. Depois faziam assim. Eles agadavam. Depois tomavam ceifar lá e o tapaveio, tomavam na galera. Depois punhavam no chão. E havia muitos que faziam os cachorros. Faziam os cachorros. Punham no chão. Ceifava, ceifava e punham no chão. E depois faziam assim os coisinhos, os coisinhos, os coisinhos. E depois diziam como é que era um cachorro que estava ali, ficava ali no pé, se ficava ali no pé. Chamavam-lhe os cachorros. Era para pata, 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 pata. Era os cachorros, era a semente. Era a semente, quase estava toda a arrada para ir depois para o arbreiro. Portanto, eu juntinha assim, nos molinhos, nos molinhos. Depois faziam que eram assim, malhados, que eram assim, empurradinhos. E depois pegavam assim, os dois assim para cima e eu ficava aqui assim, no chão. As mãos, as mãos, quando era a gente, não. Iam lá, cantavam os cachorros todos às pessoas. Porque depois de estarem nessa caixa, vão deitados os cachorros. A apanhar lá. O pai, eu estava gostando de dizer. É. Ah, é lá. E agora estranha, estranha, estranha. E depois traziam para Maeira? Depois traziam para Maeira. Vinha para Maeira. Vinha para Maeira. Faziam lá as colhas nas eras. E depois vinha a malhadeira. Vinha uma malhadeira de fora. Havia cá um senhor que até tinha malhadeira. O homem assim até também morreu. Um ventinho caiu para dentro da malhadeira ao 9 de junho. No 9 de junho. Caiu. Andaram os negados. Fui lá para dentro. Fui. Pronto. As minhas primas também ficaram pequenininhas. Como o nosso filho. O meu fiquei. Também ficaram lá de cima. Pai, não vi-las. As minhas duas primas. Ficou a minha mãe. E depois ficaram as minhas primas. Pecadinhas também. O pai me revelou assim. A busca daquelas etares. Naqueles tormalinos e festos. Quando a gente vai daqui para Castelgrão. No xeranho normal. Sim, sim. Estava ali no monte. Noqueles pequenos aqui das malhadeiras. Lá estava a botar os molhos lá. Para dentro da malhadeira. Escapou. Quando foi para dentro da malhadeira também. Foi passado com os molhos. Morreu. Morreu. Morreu também. Agora. Agora já ninguém faz nada. Hoje já não há nada. Os campos estão ao malão. 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 No terreno dos Eucalipros. Também se há boas-cheadas. Após os terrenos dos Eucalipros. Também lá também é boas-cheadas. Acabou-se tudo. Foi-se acabando. Foi-se acabando. Foi-se acabando. Após andavam duas ou três velhos. Assim mais velhos. Tem mais coisas que ainda iam. Iam semeão. Os burrinhos e tal. Iam semeão. Mas agora é que já está aqui da cama. Agora já não há aqui nada. Agora aqui já é o seco da vida. Já virei se é boia-trigo. Virei se é boia-trigo. Virei se o vado. E as enxergas. Estás na cama. Ah! Havia colchões de balaplex. Não querias mais nada. Tinhas muita palha. Nas enxergas. Eu fui criada na enxerga de palha. Nessa palha da palha que saía das balhadeiras. E preferias ou estes colchões agora? Era melhor no rosto de palha. Acabou esta merda dos colchões. Era mais saudável. Se calhar nos da palha. Porque aquilo era assim. Quando já comíamos uma bolsa, nós não tínhamos lá de molho de palha. E aquilo ficava aqui o direitinho. As enxergas. E quando era a uma destas alturas do verão, mexia-se a palha. Não quero não. Mas no verão, mexia-se a palha. E as duas colchões vinha às balhadeiras e íamos a bambicolo para notá-las nas enxergas. Agora não. Agora é só colchões e... E quando ela lá, se vai já nas costas, já vai ter-se cacola e vai-se ao ardor. Tão-nos nada ruía. Tanto a gente nem sabia o que era. Se estávamos mal, estávamos mal. Se estávamos mal, se estávamos mal. E as pessoas dormiam. De cima de tablas, lá que as tais enxergas. Eram uns banquinhos. Depois com umas tábulas. Tocam nada. Lá apanhavam a licha na vento de cima. Tava que tocar dormir. Eram os leis que havia de há muitos eram ossos. Não havia covas de... Nem de ferros, nem de ferros. Poucas tinham essas covas de ferro. E pouca gente. Antes fazia-se tudo... Quase tudo fazia-se na caça. As pessoas... Eram altos suficientes, não? Apanhavam aquilo, aproveitavam... Era... Tudo... Tudo... Agora compra-se tudo? Agora não. Agora é tudo comprado. Tudo comprado e mal aprestam. Mas... Já que eu tenho... Já que eu tenho... Química, já que eu tenho... Está tudo contaminado... Com o arroz... Com o arroz... Com o arroz... Com o arroz... Antigamente era a farinha. Eram altos pedras a moer a farinha. A fazer os chaves da farinha. Era muito melhor tocar. E faziam o pão na casa? E depois amassava-se o pão em casa. Como se fazia o pão? Como fazíamos? Como é que botávamos a farinha, fazíamos a massinha. A massa é o fermento. Comprávamos o fermento... E fazíamos ali com uma colchinha de farinha e fazia-se a massa. Depois a massa ficava a fintar. Ficava aquela massa a fintar... No outro dia, amassávamos o pão de manhã, amassávamos o pão e punhávamos uma finta com as mantinhas e no inverno é mais gostoso, no inverno é mais horroroso porque com frio, gostamos muito mais a fintar. E no verão, no verão, também se azeda logo, também se azeda logo, também a pintar, de uma maneira melhor da outra, também era trabalhoso, também era trabalhoso, também tínhamos cá que fazia pão, ia à venda da Castelbranco, tínhamos cá as pradeiras, cozíamos os fornos que cá tínhamos, tínhamos assim, fazíamos o pão, o pão caseiro, tínhamos a venda do pão caseiro a Castelbranco. E então, amassávamos o pãozinho, punhá-se a fintar, no fim de onde está já finto, começávamos a talharmos o pão, o mais grande ou o mais pequenino, e punhávamos uma finta no tabuleiro, punhávamos a pedir dois, pedimos ao forno. Olha lá, eu nunca tenho o pão amassado, olha lá, como é que é, pois já está finto, já o vôo dando para o tabuleiro. Então, olha, veja, então, olha, só estão duas, só estão três, veja, então, metes nesta fornada. Chegávamos à relação de lá para o tabuleiro, e pôramos lá dentro do forno, que era para se pintar mais pressa no inverno, fazia muito frio. E quando iam várias pessoas, marcavam os pães para saber qual era? Sim, mas aquilo diferençava-se, que as vezes eu tinha sido amassado, às vezes alguns ficavam não amassados, outros ficavam assim, meio que esses, mas a gente punha um sinal, a gente punha um sinal. Naquelas fornadas tinha que se punha um sinal, se entravam duas fornadas atrás, estávamos no risco, ah, olha, esse sinal é no risco. Fazíamos assim o pão, pronto, ficava o risco. A outra dizia assim, dizia assim, ah, a minha faça-se com a faca, olha, a minha costeira é assim. Fazíamos assim, para se conhecer o pão, mas só conhecia-se. Quando se estava a tirar, a outra dizia assim, toma o castelho de água, ah, este aqui é negro, toma o castelho de água, este aqui é negro, tudo assim, tudo assim. Até se diferençava no forno, quando era lá a botar pelo forno, começava logo a diferençar-se com lá que era o da outra e com a garganta. Ia tudo bom. Ah, eu não tentei lá por este campo, o outro de baixo da outra, e o outro fica aqui. Era assim, metia um fome. Mas quando era a tirar, a tirar era, diferençava-se. Tinha diferença, tinha diferença. E é para onde estavam para fazer, sei lá, bicas ou alguma outra coisa assim no forno? Bicas? Nós fazíamos broas, também se fazia broas, também fazíamos cá as broas, fazíamos bicas de azete, mas era só para nós cuidarmos. Sim, claro, era para a nossa casa. Era só para a nossa casa. Agora as padeiras, as padeiras lá que recebiam o pão, iam a vendendo daqui a Castelbranco. Chegaram a ir a vender, travaram uns burros, aquelas louças cheias e iam a vender o pão a Castelbranco. Depois começou a vir uma carinha da Luguer, começou a cá vir uma carinha da Luguer, a riscar o pão. Muitas das vezes eram apanhados, porque tinha descansado sem nada, era contrabande. Era contrabande. Era contrabande. Era igual ao contrabande, era igual às coisas espanholas, era mesmo. Eram apanhados, eram apanhados lá em Castelbranco, porque elas apenas tinham as pegas certas. Agora o seguro é que era aqui, esta aqui. Esta porta aqui agora estava aberta, que é o andar. Mas a porta estava aberta. E elas punham o pão na saca, na saca, na saca, na saca, na saca, baixo do braço. Cheavam a estandar, abriam a porta, tocavam, abriam a porta, já estava tudo que se... Abriam a porta e elas avontavam o pão lá para dentro, às freguesas. Abriam a porta e levavam a montar-me nesta casa, que está na boitadura. Mas as pessoas deixavam de caçar. Logo no início, chegavam a ficar toda cheio de pãozinho para arranjar a minha vida. Nenhum, ninguém tinha dinheiro para comprar o telefone. Eram apanhados lá para a polícia, em Castelbranco. Apanhavam o pão todo e iam guardar essas casas. Sei lá, vocês eram vários, eram casas das prisões, eram daqui, sei lá... Pronto, o pão era distribuído para essas casas assim. E elas pétaninhas vinham com o bifadamento que tinham de ir cá e vinham que as moçavam na na semana. Era muito trabalho. É igual. E agora não tinha um problema. Antes falamos do pão e esqueci de perguntar uma coisa. Aquela coisa redonda que é para passar a farinha. É peneiras. Peneiras. E o que é mais... Varilhas. Não, que fica por cima, que depois é para os animais e tal. Farilhas. Já estava dizendo que punhamos as peneiras. É a esvara. Ah... Vou pôr as peneiras na macera. A macera e as peneiras e depois a peneira faz a peneira. Sim, sim. É isso. E a parte de fora do pão? A parte de fora? Sim, o pão tem aquela parte de fora que é assim mais durinha e depois dentro é o miolo, não é? Falam antes, o miolo? Sim. A parte mais... Sim. E o de fora? A de fora? Sei lá como é que se chama. Está... Quando eles ontem diziam... Ah, está muito bonito. Está olhadinho. Está lindo. Está lindo. E ali. Tem uma despeira. Só diziam assim. É pônia. Cônia e o miolo. Pronto. E a parte de baixo do pão? A parte de baixo do pão. A parte de baixo do pão. A parte de baixo do pão. O solo. 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 É preciso a gente... É, mas chega lá. É, mas chega lá. É, mas chega lá. Precisa a gente para a casa. Por exemplo, quais são os árvores mais comuns por aqui? É a oliveira? É a oliveira, é o sobrero. É o pinheiro, é o equilíbrio. A oliveira, da blota, o sobrero da lambda, chama-se a lambda. Aqui em baixo. As laranjeiras. Sim, assim de fruta, por exemplo. Fruta. Eu tenho aqui várias. A maçãzera, chapereira. Aham. E os pires. Aham. Maçãzera, eu já disse. As maçãzeras. E... Seregiras não, porque... Dão-se cá pouco. Figueira... Aqui no campo não há. Não, não. Não. Seregiras não se dá um cá. Assim. É Figueira. O marmoneiro. Uhum. Tá. Então, vamos ver para repassar. Falou laranjeira que tem por aqui. É a laranja. É a laranja. Pronto. Sim. Mas... Quando está a ver, que está com a casca tirada, tem assim umas partezinhas que podem separar. Pronto. Como chamam aquelas partes? Ah. Não sei como é que chamam isso. Pronto. Miolo. Miolo. O que é a semente de uma cereja ou de uma azeitona? É caroço. É caroço. Pronto. E, por exemplo, de uma melancia. São pavitos. Pavitos. Pronto. Tá bom. E este aqui? E se há castanheiros? Uhum. E há castanheiros? Há castanheiros por aqui? Não, não. Não? Há nozes. E há aí umas roseiras, mas aquilo não. Não vão assim. Não, não. Aqui na nossa terra não é nada disso. Há nozes. Aham. Nada. Por exemplo, uma castanheira, dois. Não, não. Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. E a manuseira, mas isto é... Dá-se cá pouco, isso. Dá-se pouco. Tá. Mas se dá é maçãzeiras, as pereiras e... Essas coisas, não. Agora assim, essas coisas, as cerejeiras e assim... Há pouco. Há pouco por aí. Tá. E isto que é assim verde, que traz-se ainda muita humidade e no Natal há quem apanha para fazer os pereceres. E um museiro que tínhamos nós a mim, que tínhamos a ir assim baixo. É uma minha museira. Um museiro? Não é? Não sei. Não sei. Teve a flor amarela para escondá-lo. Deve também a flor amarela. Eu acho que é a minha museira. Isso é uma minha museira. Não sei. Nós tínhamos lá. Íamos a buscar por os intrusos. Quando era com o intruso íamos a buscar disso aí. Andámos aí a correr a buscar as rodanheiras da minha museira. E lá há muitos eventos é que há força. Já sabe a cara. Acho que já há uma mania. Acho que já há uma cara a um tipo. E este sitinho? Diz que comelos. É a terra de comelos. Há quem? Há quem vai... Há mistas. Chamam-las mistas. Outras chamam-las mistas. É um tipo. A cadeia muito é séria. Coisas mistas. Parece que se apanham nos pinhais. Uhum. E os que comelos. Os que comelos apanham-se aí no campo que for. Aí atrás que se foram a apanhar. Não sei se é só um lance de senão. Pode ser. Os que comelos. Acho que já houve muito, muito tertúlio. Mas nós chamámos-los de tertúlios. Chamam-los de tertúlios hoje em dia. Tertúlios hoje em dia. Tertúlios hoje em dia. Tertúlios. Sim. Mas acho que já houve muito tertúlio. Cada um e mais alto. Foi. Verdade. Muito, 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 muito. Muito tertúlio. Nós chamámos-los tertúlios. Chamámos-los de tertúlios. E esta planta? E aí? Essa aí? Essa aí? Essa aí é do campo? E aí? É espalho. Será? 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 Cresce-se onde há? É o espalho. É o espalho. É o espalho. Então, meti o meu primo dele. Ele disse aí no quintal do trecho do galosteiro. Aham. Do campo. É do campo. Aquilo que nasce ali é do campo. Estou fartinha de arrancar a arrancar. Esta é uma planta que pica. Pica na pele. É, não sei como é que chama. É cardo. Cardo. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Como é que chama isto? Ortiga ou ortigões? Os ortigões. É. Ortiga. E onde é que é isso? Não sabe melhor da pincha. Não sabe melhor da pincha. Não sabe melhor da pincha. Nós já vemos aqui os ortigões. Pica em pica. Não pica com mais outros cards. Os cards há que ficam também. E esta que tem assim essa pelarinha amarguinha? A gestra. Pronto. Acho que deve ser a gestra. Sim, sim. E esta aqui? Esta é gatos? É azul. Uvas. E a... Gatos. Os gatos. Os gatos. E o que dá... Os gatos de uvas? Como lhe chamam? Parreira. As folhas. As folhas da parreira. Parreira. É parreira. É parreira. E a sementinha da uva? Ah, sementinha. Como é que se chama a sementinha? Não sei lá como é que se chama a sementa. É aquele carocino lá dentro. Sim, claro. Como é que se chama? Chama-lhe caroço ou dá outro nome? Tá. Não, não. Os bargos. Os bargos é o bargo da uva. Mas dentro do bargo tem aquela... Ah, as pessoas velhas dizem que é o tronco que não se deve tomar isso aí. Dizem depois que cresce cá na barriga. Só se deve, espera o ciúme. Dizem, dizem assim. Os velhos dizem.